Foi no recinto de promoção e valorização das raças autóctones que decorreu o início do Campeonato Regional de Chegas de Touros. Hoje demos aqui início ao Campeonato da Chega de Touros, que acontece nesta época do ano, na Feira das Cantarinhas, e que se vai prolongar e vai terminar exatamente no dia 21 de agosto, que é o dia em que o município dedica ao setor primário, nomeadamente é o dia do agricultor, e que terminará efetivamente já com a final deste campeonato, valorizando aquilo que é esta raça autóctone e ao mesmo tempo dando também oportunidade a que outras raças, nomeadamente os cruzados, também tenham aqui o seu espaço para que consigamos abarcar o maior número de criadores possível. Os gestores de raça mirandesa são uma raça autóctone e estas chegas fazem o público vibrar, atraindo pessoas de todas as idades. A concurso estiveram 52 touros, sendo sempre um momento de convívio entre os criadores desta raça. Esta raça, a única diferença é que tem uma boa saída, é uma boa carne, é muito procurada e tem um bom escoamento, que é muito bom e é uma ajuda porque é uma raça autóctone e tem ajudas que não têm as raças cruzadas. A raça é para nos juntarmos vários amigos, que às vezes só nos encontramos nestas situações e pronto, passamos um bocado bom, mais ou menos, é o nosso divertimento, em vez de irmos à bola vamos a lutar. O final deste campeonato realiza-se o dia 21 de agosto pela altura das festas da cidade. Entretanto, estas chegas vão acontecendo pelos vários municípios. O final deste campeonato realiza-se o dia 21 de agosto pela altura das festas da cidade.